Quando era viver diretamente no Carnaval de São Paulo, estamos aqui no ensaio da mais querida Mancha Verde para entregar o prêmio de melhor intérprete do Carnaval 2020 para Fred Viana. Fred, mais um prêmio na sua carreira. Todo mundo fala muito das suas divisões vocais, dos seus times de canto. E você, mais uma vez premiado, como é para você ser exaltado pelo voto popular? Porque foi o voto popular que escolheu você como o melhor intérprete do Carnaval. Demorou, mas chegou, né? Demorou, mas chegou. Eu fico muito honrado em saber que eu venho fazendo um grande trabalho, né? E eu tenho reconhecimento do público, né? Isso é o mais importante para mim, e me dá forças para continuar executando o meu trabalho da melhor forma possível. Eu tenho muito orgulho da minha aula musical. Nós estamos vindo com um formato diferente esse ano, mas todo mundo doutrinado, bonitinho, fazendo o mesmo trabalho, limpo e bonito de sempre. Se Deus quiser, vamos fazer um grande trabalho. Deixa aquele grito de guerra que você, tradicional, já é do Carnaval de São Paulo, para os nossos internautas da Recordar e Viver. Opa, muito obrigado a todos vocês da Recordar e Viver pelo carinho. Estou muito honrado, o troféu é muito lindo, vai ficar na minha estante. Força Mancha Verde! Canta a minha comunidade! Vem que vem! Arrebenta a minha escola! Recordar e Viver é isso aí. Recordar e Viver diretamente do Carnaval de São Paulo, porque a melhor escola de samba é a sua, e o melhor intérprete é Fred Viana. Viver diretamente do Carnaval de São Paulo,